Linhas gerais, essa comparação que eu faço das duas vertentes, mas tem muito mais coisa aqui para falar. Deixa eu passar. A gente viu recentemente um movimento, pelo menos em São Paulo, não só São Paulo, mas um movimento de jovens empreendedores se mobilizando, se encontrando, fazendo meetups, fazendo encontros, participando de visitas, missões, enfim. A gente percebe a nossa missão, a gente publicou os resultados da viagem da Lude, da minha viagem. Teve muita repercussão, as pessoas leram muito, não sei o quê. Então, aí eu percebo um movimento de uma ponta da cadeia, certo? Que eu acho que é legal, que é importante. Mas eu queria falar, principalmente com o Heise e com o Marco, de uma ponta seguinte da cadeia, que é o negócio da grana. Do Angel, do Venture Capital. E eu queria fazer duas perguntas para vocês e aí vocês comentam em geral. Uma é, o que vocês pensam desse chavão que existe no Brasil, que tem muito dinheiro, que falta são projetos bons? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, o que a gente, ou o que pode ser feito para que esse componente da cadeia comece a crescer? Ou é simplesmente a gente tem que esperar empreendedores darem certo, ficarem ricos? A gente teve o anúncio aqui, não oficial do Heise e do Marco, que daqui a um tempo eles vão ser investidores. Então, eles têm que ficar mais ricos ainda para virarem investidores. A gente tem que esperar? Ou tem alguma coisa que a gente possa fazer? Então, duas perguntas ali. Comentários sobre essa frase, chavão, que basicamente investidores dizem, sabe? Ah, eu não investi nada nos últimos dois anos porque não tinha nenhum projeto bom. E esse, o que a gente pode fazer por esse pedaço da cadeia? Tá. Eu acho que o chavão, ele não... Existe o chavão, todo mundo fala, tem dinheiro sobrando, mas não é bem verdade. Porque tem dinheiro sobrando para projetos maduros, estáveis, energia, infraestrutura, petróleo embaixo do mar. Para isso tem dinheiro a rodo mesmo, né? Para o mercado financeiro, CDI, tem muito dinheiro no Brasil mesmo. Mas para early estate, para startup, tem muito pouco. Ou quase nada, né? Tem muito pouco dinheiro com esse perfil de risco. E é compreensível, porque para você ter coragem de investir em ideias, em papéis, você tem que ter, como o Marco falou, você tem que ter feito antes. Senão você não consegue enxergar. O investidor que trabalhou alocando capital, ele não consegue olhar para um jovem com uma ideia na cabeça e ver aquilo dando certo. Por quê? Porque ele nunca fez aquilo. O Marco fez, eu fiz. Eu consigo olhar para uma ideia que alguém me fala e dentro da minha cabeça projetar aquilo virando uma empresa de sucesso. Mas por quê? Porque eu fiz um monte de cagada, fiz um monte de erro, passei por todo esse processo. Eu sei como é que é, né? Então a gente desenvolve uma certa intuição do que é viável e o que não é viável. Porque o cara financeiro sofre muito para enxergar. O financeiro quer ver a projeção, o PowerPoint, e isso não diz nada do negócio, entendeu? Não está lá. Então a gente fica nesse chove e não molha que o Marco falou. Vamos ter que dar tempo para isso acontecer. Então assim, não tem dinheiro sobrando para esse perfil de empreendedorismo, de startup. Não tem. A verdade é essa. O que a gente pode fazer para acelerar essa... Por outro lado, o teu processo que você brincou, daqui a 10 anos, não, não é daqui a 10 anos. Eu já comecei a colocar dinheiro em projetos novos, já faço isso. Agora na Unicamp a gente está lançando uma iniciativa nova com o pessoal que estudou na Unicamp, o pessoal que gosta da Unicamp e são mais de 40 empreendedores que estão botando um dinheiro num fundo legal para investir em startup, em early stage. Então já tem algumas iniciativas. Mas eu concordo de novo com o Marco, tem que dar tempo. Porque como ele falou, são o quê? 30. Lá na Unicamp são 40 caras. Então no Brasil inteiro são 50. Vai demorar. Vai demorar. Mas tem que fazer. Não tem jeito. Posso colocar um ponto em cima disso? Quando a gente começou a Semana Global do Empreendedorismo na Endeavor, a grande proposta era a gente estimular, transformar o Brasil pelo lado do empreendedorismo, mudando bastante a mentalidade. E quando a gente começou a gente falou assim, bom, vamos aí, né? Pode levar 60 anos, mas alguém tem que começar esse negócio. Então talvez uma transformação leve até menos tempo do que a gente espera. Porque depois de um ano já tinha um monte de faculdade adotando a disciplina de empreendedorismo nas matérias. E lá nos Estados Unidos o empreendedorismo permeia várias disciplinas. Ela não é uma disciplina específica. Ela está em tudo. Você faz projeto de matemática, tem desenvolvimento de negócios e empreendedorismo em cima daquilo. Ciências sociais e tudo mais. Então assim, a gente já começou com esse fenômeno no Brasil porque alguém começou e em um ano a gente começou a ver resultado. Agora a gente também começou uma parte de trabalhar mais a educação de novos investidores. Então educar anjos para investir, que é um investimento bem inicial de um negócio, para que a gente consiga estimular. E lá nos Estados Unidos, lá em São Francisco, eles estimulam, eles educam os anjos. São investidores educando outros em eventos, fazendo meetup, fazendo palestra, todo mundo vai. Então isso é um estímulo. Lá não é a melhor estrutura existente, mas ela já é muito mais avançada porque eles têm essa preocupação. Então eu acho que vale a gente começar agora, tendo risco de demorar bastante uma transformação, mas pode surpreender e pode vir antes do que a gente espera. Marco, qual é a tua visão aí das duas provocações? Bom, primeiro o seguinte, eu acho que realmente a gente tem falta de investidor que entende a linguagem do empreendedor. Eu acho que isso é verdade e eu acho que a gente chegar aqui e fazer um movimento de vamos educar os investidores é muito lindo na teoria e na prática é muito complicado. Então talvez para isso a gente precise de tempo e de experiências e de cases. Mas tem uma coisa que sim a gente pode fazer e que eu acho que esses meetups e coisas do gênero ajudam, que é fazer com que o empreendedor chegue mais perto da linguagem do investidor. Para pelo menos facilitar essa comunicação. É aquela coisa de quando a gente fala com o pai da gente e explica porque a gente a gente twita o que a gente twita e o cara olha para nós e fala assim, mas eu já tenho e-mail, por que eu vou ter um Twitter? Então se você consegue explicar isso para o teu pai, já é um bom primeiro passo para você conseguir explicar para um investidor por que a sua ideia calcada em mídias sociais pode vir a fazer sentido. Então eu acho que tem muito de educação de empreendedor, não no sentido de que a gente é deseducado, mas no sentido que a gente tem que aprender a falar a linguagem dos outros. Porque infelizmente eles estão lá, eles estão com o dinheiro e se a gente não esticar o braço e tentar chegar mais perto da realidade deles, quem somos nós para pedir para eles fazerem o contrário? Então esse é um lado da equação. O outro é o seguinte, eu acho que a gente tem que ser pragmático outra vez e entender que venture capital no final das contas é um business e os incentivos são econômicos. Então você obviamente tem o empreendedor que enxerga aquela realidade com mais facilidade como o nosso fundo vai fazer daqui a 20 anos, não é Raiz? E no fundo o que eu acho é que o empreendedor não é um cara que ama risco, é um cara que enxerga menos risco. O Raiz está falando que é bem mais rápido, não é 20 anos, Marcou? Não, 20 anos em idade de cachorro, está bom? Olha o que vem então. Pode ser. Não, estou brincando. Mas enfim, eu acho que o empreendedor consegue enxergar menos risco do que os outros porque ele acha que dá para fazer. Então a vantagem quando você fala com um ex-empreendedor é que ele fala, tudo bem, parece difícil, mas eu sei que dá. Isso não vai ter da noite para o dia, como o Raiz falou. E quando você olha a estrutura de venture capital que existe, eu trabalhei com isso cinco anos, então antes de eu virar empreendedor eu me frustrei com esse lado da indústria, é que no final das contas você tem duas entidades que são os gestores e os donos do dinheiro que na verdade tem incentivos econômicos para fazer ou deixar de fazer as coisas. Os donos do dinheiro no final das contas, com raras exceções, são as fundações das grandes empresas e esse cara, o cara que administra esse dinheiro, tem um incentivo muito maior para não perder do que para ganhar. Enquanto isso for verdade, ele vai investir em renda fixa e na Vale do Rio Doce, porque não tem porquê ele sair da zona de conforto dele, porque se por acaso uma startup der super certo, alguém vai dar um tapinha nas costas dele. E se ele perder dinheiro, alguém vai dar um chute no traseiro dele. Então, é uma questão de incentivos, não vai, não adianta a gente querer mudar isso enquanto o incentivo for para essas coisas, enquanto renda fixa der o dinheiro que der, enquanto a estrutura de tributação do venture capital não atrair um dinheiro de maneira estruturada. e eu acho que esse tipo de coisa, a gente tem que pressionar para mudar, porque senão não adianta, porque senão você vai finalmente conseguir um gestor que tem experiência, mas o investidor vai chegar e não vai dizer, eu não boto dinheiro nesse fundo, porque eu não quero um fundo em que tenha três sucessos e possa ter sete fracassos. Eu não sei conviver com isso. Ele não pode, porque ele não pode chegar para o chefe dele, que está avaliando o cara de renda fixa e dizer, mas o seu colega, ele não pode correr o risco de botar dinheiro num banco que quebra e ele acha que botar dinheiro no banco que quebra, numa startup que quebra é exatamente a mesma coisa. Eu só queria acrescentar que eu acho importante a gente pressionar para ter mais incentivo, mas tem que tomar muito cuidado com os incentivos, porque, por exemplo, no Chile, o governo de lá, a cada entrada de dinheiro que o investidor coloca, o investidor de fora, eles reembolsam esse investidor. Então, o investidor, logo de cara, ele nunca vai perder. E isso eu não acho muito saudável, porque o cara está entrando meramente pelo dinheiro ali. Não é porque ele acredita na ideia, ou até pode acreditar, mas é muito confortável. E quando você entra numa zona de conforto, a chance de sucesso, o risco te desafia muito pouco. Então, eu acho que tem que pressionar, é importante a gente criar esse movimento, mas depende muito dos incentivos. Eu concordo, acho que, como sempre, o grande problema de incentivo é que o incentivo funciona. Então, se você exagerar no incentivo, você vai ter um comportamento completamente torto. Mas eu acho que a gente está de um lado, o pêndulo está totalmente de um lado e tem muito espaço até a gente chegar do outro. Vale a pena, talvez, alguns comportamentos tortos que a gente corrige depois ao longo do circuito. Eu acho que a gente nunca vai acertar de primeira, mas se a gente não tentar empurrar nessa direção pelo menos um pouco, a gente vai ficar parado nessa zona de conforto. No painel anterior, o pessoal estava discutindo por que que valuation no Brasil é mais baixo. Uma das razões é porque, para justificar correr o risco, você tem que ter um retorno estupidamente maior do que lá fora. Lá fora, o cara olha e fala assim, bom, na renda fixa eu ganho 1,5%. Então, está bom. Para correr o risco de ganhar 10 ou 12, está ótimo. Aqui, a gente ganha 10 ou 12 emprestando para o dinheiro, ou dinheiro para o governo. Então, quer dizer, pô, é muito mais fácil. Para que eu vou levantar da cadeira para procurar um negócio inovador, para ajudar o empresário a desenvolver, se, na verdade, eu fico parado em casa assistindo televisão e o governo está me remunerando muito mais do que qualquer dinheiro lá fora? Isso é estrutural e explica por que alguns empreendedores, que não são muitos, mas existem, fizeram boas tacadas, venderam as suas empresas e sentaram vendo TV o resto da vida. Ele próprio, que fez o negócio, a hora que ele olha essa conta, ele fala assim, putz, meu, ou ele pega 0, 0, 0% e imprime no... Só para dizer que fez. Só para dizer que fez na empresa do sobrinho. É um pouco isso. E, além disso, dependendo do incentivo, ele nem funciona, que daí a gente bate na tecla do comportamento. Lá em Dubai, por exemplo, que é também um mercado que está emergindo muito, que está crescendo, eles não têm taxas, as leis, elas são muito favoráveis não para o empregado, mas para o empreendedor. E lá, a maior procura é para ser empregado, porque lá tem uma fomentação de empregos muito grande. Então, você vê que todo mundo, dentro de várias pesquisas que eu andei lendo, eles querem ser remunerados por performance. Então, tem aquela questão da meritocracia, de você se esforçar e você ser recompensado por isso, que é muito uma veia empreendedora, mas, ao mesmo tempo, eles querem estabilidade, eles são contra começar novos negócios, eles querem o emprego, é muito forte a característica deles nisso. Então, assim, praticamente não tem barreira de entrada de tributos e leis para você começar um negócio lá. Mas todos os negócios que existem lá são multinacionais, gigantes, que enxergaram oportunidades. Ninguém que está lá se procura em desenvolver novos negócios, ou pelo menos é uma pequena minoria, e você tem o mesmo cenário. Acho que dentro do Brasil, até então era um pouco parecido, está mudando bastante, mas a gente tem muito para caminhar. Mas o que a gente tinha que se preocupar não é nem com as altas taxas que a gente paga, atributo e tal, porque isso nos Estados Unidos também é alto, mas lá eles sabem aplicar direito à arrecadação. O grande problema, na minha opinião, aqui no Brasil é para você fechar uma empresa, que aí o transitor é gigante e isso desmotiva muito o investidor, principalmente lá do São Francisco que a gente conversou. Eles falam, não, para fechar a empresa no Brasil é dor de cabeça na certa, leva de 7 a 20 anos. Isso desmotiva um cara a vir para cá. Então, existem leis, existem situações parecidas, mas, de novo, o comportamento é que rege se você vai dar certo ou não, se você vai conseguir começar ou não. Isso tem aquela, me lembra um comentário, que eu sempre digo para as pessoas que chegam para mim dizendo, ah, eu não vou montar uma empresa, eu estou querendo montar uma empresa, mas eu já sei que para fechar leva de 7 a 10 anos, sei lá o quê. Aí eu olho para ele e falo assim, esse cara nunca vai montar, porque o empreendedor que é empreendedor, ele fala assim, vai dar certo, não vou fechar, eu vou abrir. Tipo, eu não preciso me preocupar em fechar a empresa. Eu queria pular para uma... Mas para o investidor não, né, Bob? Para o investidor não. Isso que complica. Por isso que é muito mais fácil o investidor entrar num estágio posterior, na qual ele fala, bom, esse negócio, pelo menos já se provou, a chance de ter que fechar é menor. A chance de ter que mandar um monte de gente embora é menor. Então ele está muito mais investindo em acelerar o negócio, que é uma etapa posterior e aí talvez ainda não seja o projeto de infraestrutura, de exploração de petróleo, o que é que seja, mas ainda não é o que faz com que o cara que sai da faculdade com uma ideia ou um produto vire uma empresa. Então esse primeiro elo da cadeia está quebrado. Então depois que o cara já está faturando 4, 5 milhões, tem dinheiro, não tem problema. Porque o problema é que não tem cara faturando 4 ou 5 milhões. Para chegar lá, é. Então quando você fala, tem dinheiro disponível? Tem. Para os projetos que não existem? Talvez. Mas por quê? Porque o cara só enxerga projeto a partir de um determinado patamar que é depois da maior mortalidade das empresas. Então depois que você sobreviveu, obviamente tem dinheiro. O problema é antes, né? Sim, aí é. Bom, aí às vezes você nem quer esse dinheiro, né? Porque você já sobreviveu e talvez não precise, né? Eu queria, eu tenho duas percepções, eu estava comentando ontem, moderando o painel de empreendedorismo digital e eu citei um meu, nunca antes desse país, né? Que é o momento da economia brasileira, que é um momento interessante das startups brasileiras, né? E que é o momento mundial do digital, né? E aí eu estou sentindo duas coisas acontecendo e eu queria que vocês comentassem. Uma primeira é muita falação de que a Califórnia vai vir para cá, né? Estou falando de grana. Os fundos, os investidores, que eles estão interessadíssimos em Brasil, só se fala de Brasil, não sei o quê. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. E o segundo comentário, que é na mesma linha, só que no sentido inverso, é um pouco esse garoto eu vou para a Califórnia, né? Que é o tipo, vou pegar meu business plan no iPad e vou marcar umas reuniões lá na Califórnia, pego duas ondas no meio do caminho, que acaba sendo divertido, e vou trazer dinheiro de volta e vou ter um sucesso disso. Heisei, Marco, Ludmilla, o que vocês acham disso? A primeira questão, se os investidores americanos estão de olho aqui, é verdade. Pelo menos o meu telefone tem tocado e são esses caras que estão ligando. Então, é verdade, está acontecendo agora. Eu sei que tem mais telefones que estão tocados. Eu não posso falar de quem são os telefones, mas tem tocado. E isso aqui é como o Marco falou, esses caras a princípio estão querendo, quem está ligando é, pô, você já está faturando 20, 30 milhões e quer virar uma empresa global, quer comprar o seu concorrente, ó, nós estamos aqui, hein? Ou seja, apesar de ele talvez lá fazer o early stage, aqui não. Ele está olhando porque ele tem muito medo, é isso? Isso, ele quer vir, pô, quais são as plataformas já existentes que eu posso entrar? Quem são os empreendedores que já deram certo? Ele quer achar os busca-pés, ele quer achar os romeros, é isso? Exatamente. Então, com relação a isso, se eu fosse um jovem com uma startup, eu não me preocuparia de, nossa, será que dá para falar com esse investidor? Não, não é o caso, eu acho, tá? E aí vem a segunda parte, eu acho que também que é uma coisa de mentalidade nossa, que eu fico muito assustado quando eu vejo ainda, ainda acontecendo aqui no Brasil, que são os empreendedores que não querem ir para o pau, tá? Explica, explica. Bem direto, eu acho o seguinte, o Marco colocou bem, o investidor não quer correr esse risco. Se a gente não quiser também, então ninguém vai correr o risco, nada vai acontecer. Então é o seguinte, nós, empreendedores, temos que ter a mentalidade de ir para o pau. O que significa ir para o pau? É parar de frescura, de pô, cheguei nos 4 milhões, ah, então agora eu vou ficar com o meu pró-labore, vou me confortar aqui, vou começar a sonegar um pouquinho e aí eu ganho mais um dinheirinho. E se acomodar com um negócio que não é nada ainda, entendeu? 4 milhões, por mais que seja motivo de muito orgulho para quem começou do zero, não vai fazer a diferença. Não é ir para o pau, entendeu? É o tal do empreendedorismo de alto impacto da Endeavor, né? Isso, é você olhar para o seu concorrente e falar, cara, vamos, em vez de ser dois carinhas de 4 milhões, vamos juntar as forças e vamos fazer a empresa líder do mercado? Porque a gente vai ser uma empresa de 8, a gente vai comprar aquela outra que é menor de 2, já vira 10 e vamos fazer acontecer? Vamos captar dinheiro com o investidor e ser grato pelo capital do investidor, não ficar com aquela frescura, ah, mas o cara investiu, ele tem 30% da minha empresa, agora que eu estou tendo lucro, a primeira coisa que esses caras pensam, como é que eu compro de volta a participação do investidor? Pô, pelo amor de Deus, para, entendeu? Com esse pensamento retrógrado, vai para o pau, você já captou dinheiro, você está indo bem, você sobreviveu. Vamos para as cabeças, entendeu? Se der errado, deu, esse é o risco. Eu penso assim, entendeu? Pô, agora que a gente chegou a empresa aqui no Brasil com 30 milhões, eu olho e falo assim, meu Deus, não é nada ainda. Como é que a gente vai para 300? Porque se quer mudar o mundo, quer deixar um legado, quer incentivar todo mundo, tem que ir para o pau. É, eu estava vendo os números outro dia, eu fiz um post, um artigo, sei lá, dos números de faturamento do Facebook, né? Porque a gente, todo mundo fala dos usuários, 500 milhões, todo mundo está lá. O bicho vai faturar quase 2 bi, 2 bi de dólares. Isso é meia globo. E tem 50 anos, meu, que domina o Brasil, entendeu? Os meninos lá vão faturar 2 bi. Você acha que o maluco lá do Zuckerberg ficou preocupado em recomprar as ações que ele vendeu para a micro... O cara está olhando para frente, entendeu? Investidor viabiliza. Se o cara vai ganhar muito dinheiro, ótimo. Significa que ele vai aprender com o teu projeto, vai colocar mais dinheiro para trabalhar. Não fica preocupado com, ah, o investidor está ganhando... Pô, isso é um... E brasileiro pensa muito assim. Marco, teu telefone está tocando, os caras estão vindo para cá. O que você pensa do surfista que é garoto e eu vou para a Califórnia? Eu desliguei o telefone para não tocar enquanto a gente está falando aqui. Está tocando tanto assim, é isso? Não, estou brincando. Bom, eu acho o seguinte. Primeiro, como em qualquer lugar do planeta, tem um sentimento de manada muito grande no Vale do Silício. Você teve a bolha da internet, a bolha do mobile, a bolha da nanotecnologia. Quer dizer, sempre os caras ouvem uma história e vai todo mundo atrás. E agora tem a história do Brasil. Então, como está todo mundo falando em Brasil, os caras estão, de fato, vindo para cá. A primeira coisa que eu acho é o seguinte. Nem todos estão fazendo negócio. Eles estão vindo ver que papo é esse para ver se faz sentido ou não. Então, papo para tomar café, convite para almoçar e para tomar café, tem quanto quiser. Entre isso e um cheque para investir no negócio tem uma diferença bem, bem grande. E eu acho que os caras vão botar... Os caras estão pagando o café ou a gente tem que dividir? Olha, na verdade, eu paguei o seu estacionamento na última vez, mas o café a gente dividiu. Então, eu acho que, por enquanto, está tudo bem. Está tudo bem. Mas, falando sério, o que acontece? Eu acho que os caras estão querendo entender que história é essa. E alguns deles, ou talvez vários deles, vão, de fato, fazer pequenas apostas para estar dentro do mercado. Na mesma maneira que a gente, quando fala de empreender, a gente tem que botar o pé na água para sentir o que é, eles estão fazendo a mesma coisa. Então, aqueles que olham aqui e falam, talvez tenha alguma coisa, vão fazer uma ou duas apostas. Para sentir e para estar inserido dentro do ambiente empreendedor brasileiro, para se esse negócio, de fato, virar realidade ao longo dos próximos dois, cinco anos, eles poderem estar inseridos no contexto, ter os contatos, principalmente, e poder fazer as próximas coisas. Com relação ao momento que eles investem lá fora versus aqui, eu acho que é absolutamente legítimo o racional de investir em empresas um pouquinho mais velhas aqui versus lá fora. Lá eles conhecem todo mundo, eles conhecem o ambiente regulatório, eles sabem como é que faz para crescer uma empresa, eles arranjam um time, o cara às vezes vê uma ideia de um cara saindo da faculdade, vê que aquilo é um produto, monta uma empresa em volta daquele produto em uma semana. Porque ele conhece quem é o cara de bisdev, quem é o cara de financeiro, quem é o cara de tecnologia, quem é o cara de operações. Aqui no Brasil, ele não conhece nada. Então, ele vai pegar um negócio que esteja mais estruturado, para ele mesmo aprender como é que funciona. Então, eu acho sim que eles estão olhando coisas mais velhas do que eles olham lá fora, mas eu acho que os motivos para isso são bons. Com relação ao vou pegar minha malinha, vou surfar e pegar dinheiro lá fora, eu acho que sempre vai ter uma exceção e vai ter sempre aquele cara que vai dizer, está vendo, eu consegui. Porque vai acontecer. Mas o venture capital nos Estados Unidos, aliás, não muito diferente daqui, ainda tem um quociente de QI muito grande. Não adianta você mandar um... Aqui quando você manda um e-mail para um fundo e o cara não te responde, você fala, está vendo como o cara é arrogante? Lá fora é muito pior. 99% dos fundos só vão falar com você se você vier indicado por alguém. Então, é um visual, é um negócio totalmente romântico, achar que você vai batendo, vai assim, bom, eu já sei onde fica a Sand Hill Road, eu vou pegar e vou batendo de porta em porta para ver se alguém me recebe. Não existe isso daí. Então, assim, e desculpe, para complementar, da mesma maneira que a gente aqui tem várias boas ideias, tem que estar cheio de boas ideias no Vale do Silício e em N outros lugares do mundo. Então, a gente achar que só porque a gente comprou uma passagem para a Califórnia e bateu na porta, o cara vai investir porque a gente é empreendedor, esquece. De novo, vai ter uma exceção, mas eu acho que é romantismo. O cara vai achar a gente quando a gente tiver construído um negócio legal e aí você vai ter um pequeno angel que conhece alguém em Nova York, que tem um amigo que trabalha num banco, que investiu num fundo na Califórnia e ele vai te apresentar. E quando você chegar apresentado, a história muda. Mas é bom você ter uma história boa para contar. E se você não consegue contar uma história boa para o Venture Capital daqui, a chance de você contar uma história que seja boa para o Venture Capital de lá é muito pequena. Lúdia, quer complementar? Quero. Bem pertinho do microfone. Até dentro disso que ele falou, acho que até para os geeks que estão aqui, que adoram tecnologia e têm várias ideias, têm redes sociais e tal, esse contato com as pessoas, de olhar para o mercado e ver o que está acontecendo é muito importante. Então, deixa um pouco o computador de lado e vai fazer relacionamento, porque numa dessas é que pode surgir essa tal indicação, que pode te levar para um outro rumo muito bom e aí você deslancha. Bom, na parte de investimento, eu sei que eu estou falando com investidores aqui, mas eu também estou falando com empreendedores. Então, eu tenho um recado que é para quem for empreender, de você ter claramente o controle do que você quer atingir. porque na hora de negociar, se você tiver uma participação menor ou até por você não se enxergar tão dono do negócio, isso é um problema de novo de comportamento, você pode aceitar negociações que podem te prejudicar quando você começa a crescer muito. Então, se você realmente acredita na ideia, se você quer deslanchar, tenha seu ponto muito firme e tenha os investidores como sócios, como parceiros, mas seja você o coração desse negócio. Acho muito importante, porque tem muito caso aqui no Brasil de empreendedor que tem uma participação não muito boa até pelo início do negócio e depois que ele viu o que deu para construir, ele falou, putz, agora quero mudar, que foi o ponto que a gente discutiu aqui. Então, assim, acredita mais no que a gente quer construir, a gente tem que acreditar mais no que a gente quer construir e realmente se posicionar como tal. Que acho que, de novo, se fazer de coitado, ficar com a frescurinha que o Daniel falou, não está com nada. Deixa eu ver o que eu pôs aqui também. Ah, um outro ponto é, eu acho que os investidores sim estão olhando para cá, vai ter bastante entrada, esse ponto do Marco é bem importante, eu nem estava pensando muito por esse lado, mas assim, acho que São Paulo ainda não é uma cidade cosmopolita. Eu estou pegando São Paulo como um pool de negócios, tá? A gente pode se tornar, e eu acho que a porta de entrada é essa, esse cenário que a gente está vivendo agora, mas a gente ainda não tem muito contato com negócios lá fora, com pessoas de fora, e isso vai começar a ser fomentado aqui. E isso a gente nota andando na rua para ver se todo mundo fala inglês. Se a gente vai numa cidade realmente cosmopolita, todo mundo consegue falar, tem duas línguas, enfim. Mas eu acho que isso vai melhorar, então eu concordo com o ponto do Marco, de experimentar, até para não ter uma decepção por parte desses investidores. Muito por não encontrar negócios suficientemente adequados para os critérios deles, ou também por ver que o negócio é muito legal, mas brasileiro não tem um pingo de gestão empreendedora e vai ser difícil tocar. Dependendo do tipo do investidor, se ele só quer botar grana. E quanto a pegar a mochilinha e ir para a Califórnia, eu acho super saudável se você tem a oportunidade de fazer isso. É bom para o corpo, você pega umas ondas. Lógico, pega o bronze. No mínimo, no mínimo, você volta queimadinho. Esquia à tarde. Eu acho saudável para quem pode fazer isso, nem todo mundo pode. Esse mercado no Brasil já é pequeno e ainda quem tem condições de fazer isso é menor ainda. Mas se dá, eu incentivo a fazer, porque pelo menos lá eu... Por mais que você não faça o contato direto, que não saia um negócio, você aprende muito no acesso que as pessoas te dão para conversar. Mas é, te interrompendo, é mais uma ida pelo conhecimento do que pela grana, né? Não ir com essa cabeça que você vai voltar com uma malinha de dinheiro, e sim que você vai voltar com conhecimento, né? Isso sim. Exatamente essa mentalidade, é verdade. Mas não sei se você concorda comigo, mas vai apresentado. Vai com as três reuniões marcadas, que depois te apresentam mais gente. Não acha que você vai chegar lá da mochila, vai bater na porta e vão te receber, porque não vão. Você passou uma semana com um monte de coisa montada, indo falar com os caras certos, que te apresentam outros. Se você consegue usar esse network, puta, eu estou totalmente de acordo. Mas com a cara e a coragem, eu acho que é romântico. Eu também acho, mas eu sou romântica. Mas assim, eu acho que quando você tem indicação, vale muito mais a pena. E daqui de São Paulo mesmo, ou de qualquer lugar do Brasil, se você tem essa oportunidade de ir, tem um monte de acesso pela internet, que você pode procurar evento que está acontecendo. Tem uma plataforma chamada Startup Digest, que ele fala todos os eventos de startup e tecnologia que estão acontecendo ao redor do mundo. Tem por cidade, você pode escolher a cidade que você quer e vê diariamente o que rola. Mas assim, eu sou mais no incentivo de ir, apesar de que com indicação, com uma estrutura, facilita muito a vida. Mas também, esse não é o único motivo. A gente tem que trazer melhores práticas, mas não tentar replicar o Silicon Valley aqui. Porque se for para a gente replicar o que dá certo, Israel também está bombando. E aí a gente vai para Israel para fazer negócio. Tem onda lá? Tem, né? Tem um pouquinho de areia. Tem areia, mas tem onda também, né? Eu vou passar a palavra para vocês daqui a dois minutos. Eu queria fazer uma última pergunta aqui para a banca, antes de a gente passar para vocês aí. O microfone, Tomás, está em a mão, tá? Então vai preparando aí, quem quiser fazer pergunta, fala quem é, para quem é a pergunta e faz a pergunta. Mas antes disso, eu vi lá na minha viagem para o Silicon Valley, quatro coisas que foram ditas insistentemente que são as diferenças do Valley. O ambiente, a estrutura de capital, que já foi mencionado aqui, o emprego, ou seja, se der tudo errado, tem emprego. É uma coisa interessante. E aí o ponto que eu queria falar, o quarto ponto é a tranquilidade com o fracasso. Um olhar mais tranquilo com relação ao fracasso. Então eu queria pedir de vocês um comentáriozinho sobre isso, mas eu queria também um comentáriozinho de como o nosso empreendedor brasileiro pensa e lida com essa questão. Eu fiquei assustado quando eu vi uma pesquisa no final do ano passado que diz que a primeira empresa dos sonhos do jovem brasileiro é o Google. A segunda é a Petrobras. Eu falei, meu, ou a gente está muito confuso, ou o brasileiro é muito louco. Porque como é que o cara pode querer, em primeiro lugar, trabalhar no Google e em segundo lugar, trabalhar na Petrobras? Que eu respeito a empresa, tenho todo o respeito pelo que ela faz, mas do ponto de vista de carreira, são histórias absolutamente diferentes, independente da empresa, com todo o respeito a Petrobras, mas a carreira que o cara vai ter na Petrobras versus no Google é totalmente diferente. Então, como é que é essa coisa de ser tranquilo com o risco no americano, mas também como é que ela é aqui no brasileiro? Não só, não vamos falar de venture capitalists, vamos falar do empreendedor brasileiro, entendeu? Eu acho que está mudando muito esse negócio. Eu comparo quando eu larguei o emprego que eu tinha lá em 98 e comecei a empreender, eu tinha até vergonha de falar o que eu fazia. Meus pais achavam absurdo, a família achou absurdo, enlouqueceu, pirou, os amigos... Perdemos todo o investimento que fizemos no garoto aqui. Puta loser, o que esse moleque foi pensar da vida. Hoje não, hoje eu posso vir aqui e falar que sou empreendedor, eu falo de peito estufado, tenho maior orgulho e vejo que, se você olha para a cara das pessoas, ninguém te olha torto, é legal, é bacana. Só que eu acho que aqui, nesse painel, nesse negócio, nós estamos numa ilha, né? Porque o Brasil tem uma realidade bem diferente. Mas nessa ilha de tecnologia, de gente com oportunidade, eu acho que já mudou bastante. Todo mundo já se ligou que o projeto de vida de carreira é falido. É um projeto que não vai dar em nada, entendeu? Você não vai se dar bem na vida, você vai terceirizar a tua vida para um patrão, para um gerente, para uma multinacional. Eu acho que todo mundo já percebeu que isso aí não é o caminho. Apesar da faculdade ainda formar empregado, eu acho que esse pessoal aqui já percebeu que não é bem por aí, que tem um outro caminho. Então ele vai responder, não é nem o Google, nem a Petrobras, é a minha empresa, né? Eu acho que isso só vai aumentar, porque a ficha está caindo. Vai demorar, vai ter que evoluir, mas eu acredito muito nisso. Então eu acho que a questão do apetite para o risco, ela vai ficando maior, porque você vê, antigamente você podia acreditar de verdade que uma carreira numa empresa grande era algo estável e algo que você não precisava se preocupar. Hoje, o que é mais arriscado? Você ser funcionário numa multinacional ou você ter a sua própria empresa? Não sei. Hoje eu já não sei, porque vem a crise que aconteceu lá nos Estados Unidos. O cara está perdido, não fez nada, não tem nada. A taxa de desemprego era 4, hoje é 10. O emprego a gente perde, a capacidade de empreender você não perde nunca. Você faz outra. Exatamente, entendeu? Levanta das cinzas, né? Marco. Bom, eu concordo que melhorou em relação a 10 anos atrás, mas eu vou fazer uma provocação para o Daniel aqui. É o seguinte, quando eu larguei o meu trabalho anterior e resolvi abrir a DigiPix, eu também tinha vergonha de contar e eu também tinha, assim, me acanhava e as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um cara que completamente demente de largar o que eu fazia para fazer o que eu resolvi fazer. O Marco trabalhava na GP Investimentos, só para vocês terem uma noção. Mas hoje, quando eu estufo o peito e falo que eu sou empreendedor, eu de vez em quando me questiono se eu tenho orgulho porque eu sou empreendedor ou porque o meu empreendimento está dando certo. E talvez a vergonha de dar errado ainda persista. O que a gente tem hoje, a razão pela qual a gente se sente orgulhoso é porque a gente passou a barreira de, puxa vida, será que empreender pode dar certo? Então, é quase que você diz assim, você está comparando o medo de perder o emprego com o medo da tua startup dar errado versus o medo de você não ser promovido a décima terceira vez versus você continuar crescendo. Então, eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem medo como povo do fracasso e o fato de ter mais casos de sucesso ajuda a gente a tomar coragem, mas não tira a vergonha de dizer que a gente está tentando uma coisa arriscada. Pelo menos é um pouco a minha percepção hoje em dia. Isso explica um pouco esse segundo lugar da Petrobras, né? Eu acho que isso explica e a outra coisa que é mais boba é o seguinte, no fundo, uma pesquisa pode estar retratando dois segmentos radicalmente distintos da população. Os que já ouviram que empreendedorismo é legal e os que ainda estão com a cabeça de 10 anos atrás onde uma carreira estável numa estatal é a melhor coisa. E talvez seja bom sinal que a gente já tem dois segmentos claramente identificados separando os que querem ser empregados de grandes companhias e os que estão dispostos a dar a cara e tentar uma coisa diferente. Essa mesma pesquisa apontava o líder empresarial brasileiro número 1, Roberto Justos. Vou virar cantor, né? Silêncio geral. Sem comentários. Em vez de fazer um fundo, a gente vai montar uma banda. Vamos passar para a plateia? Depois dessa, vamos passar. Eu vou torcer para ser por causa do programa de empreendedorismo na televisão. Talvez seja por isso. Sem dúvida. Vamos olhar pelo lado positivo. Eu não sei se a pesquisa, eu acho que não, porque ela era a empresa dos sonhos, né? Então, eu acho que ela não tinha uma alternativa à minha, né? Porque aí desviava um pouco o objetivo da pesquisa. Mas vamos passar para a plateia? Quem já tem pergunta aí? Aqui na frente. Não, lá no fundo, primeiro. Parabéns pelos comentários. Meu nome é Paulo França. Eu sou editor e criador do Só Economia, agência internacional de notícias e autor do livro Captação de Recursos para Projetos e Empreendimentos. Eu acho que além de ter acesso a um investidor anjo, a um dinheiro semente, a um venture capital, a necessidade de políticas públicas e estratégias empresariais para formar maciçamente os empreendedores para eles terem contato com os investidores. Ou seja, conscientizá-los em relação à elaboração do plano de negócios, extrair desse plano de negócios um sumário executivo, a importância de um plano de captação, como negociar com esses investidores. Ou seja, cada situação da vida empresarial do empreendedor pode ser uma oportunidade de captar recursos. Então, eu acho que o importante é ele estar preparado para obter esses recursos. Alguém quer comentar? Eu acho que a gente podia fazer uma provocação. Não tinha exatamente uma pergunta, tinha uma colocação. Mas tem uma provocação. A gente podia também fazer meet-up de investidor. Vamos ensinar como é que é um empreendedor. A gente leva um cara lá em cima, leva o Heiser, fala, olha o cara se veste assim, não gosta de terno, gravata. Ele tem ideias, ele chega em casa e fica falando para a mulher dele que teve mais 15 ideias. Ela fala, chega bem, vamos cuidar do filho. Fazer um workshop com investidores também. Vamos passar aqui para frente? Posso comentar o ponto do Paulo? Pode. Eu acho que a gente tem que se preparar, mas quando o empreendedor começa de startup e tal, a maioria dos casos, o cara começa na raça. Então, não tem toda a estrutura de um plano de negócios e tudo mais. Eu acho que até a fase de um plano de negócio é para você estruturar algo que você já começou. E a fase de uma startup é muito de teste, de você identificar o mercado, de você começar a estruturar e ver aonde é que você tem potencial de crescer. Então, talvez até as metodologias sejam diferentes, mas isso não exclui o fato de que precisa sim se preparar e buscar metodologias para ser aplicado. Oi, 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 oi. Cadê o Mickey? Ah, está atrás, mas depois vem para frente. Eu sou o Túlio, estou empreendendo também, saindo do meu emprego. E eu queria fazer uma questão que eu acho que também cabe para todo mundo aqui. Se a gente vai criar alguma coisa digital hoje, alguma rede, alguma coisa assim, se a gente já tem que criar isso de uma forma internacional, por causa do Brasil ainda estar muito engatinhando e tudo mais, ou se a gente deve realmente focar e explorar aqui. Essa é uma boa pergunta. Começa internacional? Então, isso é um ponto que eu sempre me questiono muito, porque eu ouço várias opiniões diferentes. Eu acho que depende muito do tipo do negócio que você tem. Então, por exemplo, se você trabalha no mercado de cervejas, vamos pegar a Ambev, ela tem um mercado potencial gigante no Brasil. Até ela ir internacionalmente, ela tinha muito o que explorar aqui e fazer mercado. Se você começa num meio mais digital, por exemplo, dependendo do que você vai tratar, se você tem muita demanda lá fora, já começa global. Pense global, entendeu? Então, acho que depende muito do caso a caso. Eu sou muito mais a favor de tentar trabalhar globalmente, porque eu acho que o mundo está cada vez mais próximo, não é nem que ele está pequeno, eu acho que ele está mais próximo. Então, eu sou muito a favor. Mas, dependendo da situação, se for um commodity, indústrias diferentes, você tem muito mercado aqui ainda para se estruturar, ser líder aqui e poder ter respeito lá fora. Então, acho que depende. Marco, Daniel? Cara, se você descobrir a resposta, passa para mim também. Faz 10 anos que eu tenho essa pergunta na cabeça e eu não sei responder. E eu tenho uma má notícia para te dar. Eu acho que a resposta de 10 anos atrás, que você não encontrou, já não é mais a mesma. Já mudou também. Eu concordo que depende para caramba do tipo de negócio. Eu acho que um risco que a gente tem é começar se espalhando demais. Então, tem que tomar cuidado. Não é só o mercado estar disponível internacionalmente, é qual é a nossa capacidade de atacar todo esse mundo de uma vez só. Então, tem coisas que são puramente digitais, como você falou, em que isso é mais fácil. Mas não é uma coisa óbvia. A outra coisa que a gente não pode esquecer é que, infelizmente, comércio internacional a partir do Brasil é complicado. Para alguém de fora pagar no Brasil, para você pagar coisas para fora, são funções burocráticas e complexas que acrescentam mais uma camada de dificuldade para você ir direto para o internacional. Agora, ao mesmo tempo, a oportunidade é muito maior. Então, se você tem um sonho e você acha que cabe, vai atrás. E tem também coisas paralelas. Aí, falando no mundo digital, no mundo das startups digitais, você pode conseguir, com isso, sair no TechCrunch e isso pode te dar uma diferença de oportunidade, de visibilidade, não necessariamente de dinheiro, mas de... Então, eu acho que tem que ter... Eu concordo com o depende, mas acho que você tem que olhar muito bem o que é o teu negócio e no teu negócio a resposta pode ser sim. Porque a diferença de fazer português ou inglês pode ser mínima. Então, why not? E a gente fala inglês, porque senão o YouTube não bombaria no Brasil, certo? As pessoas não estão vendo só filminhos em português, nem legendados. As pessoas estão vendo... Existe um conceito esquisito, né? Que é que o brasileiro não fala inglês. A pesquisa formal é ninguém fala inglês, certo? Aí você vê o YouTube e você fala assim, mas peraí, porra, por que as pessoas estão rindo desses troços que estão em inglês, né? Então, tem um inglês internético aí e que pode, dependendo do que é a tua empresa, acho que com as ressalvas do Marco, a dúvida do Daniel, ela vai persistir para você. Você talvez nunca tenha a resposta se foi certo ou errado, mas acho que é uma consideração que vale a pena, dependendo, mas olhando bem a tua empresa, entendeu? E também se for um charminho de sair no TechCrunch, não serve para nada, mas se você falar, não, no meu negócio, isso pode fazer uma grande diferença, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Eu tenho visto algumas ferramentinhas de mídias sociais, ferramenta mesmo, não conteúdo, né? Não conteúdo escrito, sei lá, eu faço conteúdo, sair para escrever tudo em inglês, fazer results em inglês, isso aqui é um trampo monstruoso. Às vezes a ferramentinha, são 12 palavras que você tem que traduzir, porque o resto é código que já está em inglês mesmo, né? Eu tenho recomendado para alguns caras, falam, põe em inglês, save, file, update, todo mundo fala, não é só São Paulo, isso é o Nordeste, talvez o sotaque seja diferente, isso é em Quixadá, a gente trouxe, sei lá, a gente já trouxe para o Brasil, para São Paulo, personagens como a Stephanie, que vem do Piauí, ela parece muito mais estrangeira do que os caras que a gente traz de Nova York, para a gente aqui de São Paulo, né? Por outro lado, file, save, ela fala, né? Então, acho que é uma provocação bem interessante. Aqui na frente, chegou o microfone? Não? Não? Vamos trazer o microfone, ele já está pedindo faz tempo. Onde é que está o Mickey? Vamos rodar para ele depois? Ele já está aqui desde o comecinho, vai? Depois para a menina de vermelho ali. Bom, primeiro eu queria agradecer a bancada, que eu não sou aluno de engenharia, eu não sou de TI, minha área é de administração, estou muito feliz em empreendedorismo aqui, não ser focado em TI. Então, a primeira pergunta vai para a Ludmilla. Como você falou, muitas pessoas têm medo de sua ideia ser roubada. Espera aí que eu não entendi, quantas pessoas o quê? Fala um pouquinho mais alto, mais perto do microfone. Ludmilla, como você falou, muitas pessoas têm medo de sua ideia ser roubada. Como a Endeavor e outras incubadoras devem se comunicar com startups para eles levarem suas ideias e transformá-las em planos de negócios? Tá, então, na verdade, assim, a Endeavor não é uma incubadora, a gente avalia vários critérios em várias empresas do Brasil para poder potencializar o crescimento delas. até a nossa atuação é um pouquinho acima de uma fase de startup, o que contribui, mas, assim, é até legal que a gente pegue as grandes, vá preparando as médias e agora eu acho que é o momento da gente chegar em quem tem a ideia e quer começar. O fato de ter a ideia roubada é caso a caso. Então, nos Estados Unidos, com certeza acontece gente que rouba. Tem até um filme chamado Piratas da Informática, que você vê claramente, na caruda, o Steve Jobs roubando a ideia da Xerox e o Bill Gates roubando a ideia do Steve Jobs. Então, assim, acontece muito lá, mas quanto mais você troca, você é o cara que tem a ideia, você é quem sabe fazer do seu jeito. Então, se você confia naquilo, outras pessoas que você vai trocar, por mais que você conte a sua ideia em linhas gerais, ela não vai ter capacidade de executar tanto quanto você. E eu acho que tem um ponto importante, você tem que falar para as pessoas certas. Mas também você não vai falar que você tem uma rede social ou um mega portal e você vai falar para um super programador toda a ideia, todos os pontos. Acho que você tem que procurar as pessoas certas também. Acho que é mais por aí. E as incubadoras, elas têm metodologias próprias, varia no Brasil inteiro. Cada uma tem uma metodologia, faz assessoria, te dá um espaço e infraestrutura para trabalhar. Não é padronizado no Brasil, mas elas também dão incentivo de aconselhamento para te direcionar. E lá, obviamente, como elas estão ali para te ajudar, você vai ter que abrir essa ideia. Bem, a segunda... Posso? Pode, vai lá. A segunda pergunta vai para o Marco. Hoje, a aventura capital no Brasil é muito restrita. Alguns bancos e fundos de investimento entraram com grandes setores votados para isso. Só falar um pouquinho mais alto, porque tem muito barulho de lá, não dá para ver. Tá. Só falar um pouquinho mais alto, por favor. Fala perto do microfone que a gente não está ouvindo você. Agora eu ouviu. Marco, hoje, o Venture Capital é algo muito restrito. Alguns bancos e fundos de investimento têm um setor votado para isso. Em sua opinião, o foco deles é sempre votado para bens e não em serviços? Isso é um pouco porque o bem é mais palpável, é mais fácil de ver um retorno? E você acha que a criação de um compulsório para os bancos para investir somente em startups vai mudar esse cenário? São duas perguntas bem diferentes. Primeiro, eu não estou convencido que tenha mais investimento em bens físicos em startup do que em serviços e bens intangíveis. Não sei, precisaria parar para fazer uma análise, mas eu acho que é mais fácil, hoje, investir dinheiro de capital de risco em tecnologia do que para criar uma nova empresa de bens de consumo que é super tangível. Se você falar, eu quero ser o novo fabricante, sei lá, eu vou espalhar uma frutinha XYZ da Amazônia pelo país inteiro, que talvez seja super inovador e radical, acho talvez mais difícil arranjar dinheiro para isso do que arranjar um dinheiro para desenvolver um novo site ou uma nova ferramenta. Então, não acho que é o fato de ser tangível que faça a diferença. Eu acho que quando você fala de projetos maiores, aí sim, porque as pessoas talvez não tenham muita familiaridade em como avaliar um negócio que é puramente digital. Mas isso vale para o mundo inteiro, quer dizer, sim, o Facebook tem 2 bilhões de receita, mas o Economist tem um artigo super interessante perguntando, tudo bem, ele tem 2 bilhões, mas isso quer dizer que vale 50? Então, quanto mais intangível, mais difícil é de avaliar o valor. Então, eu acho que as pessoas se sentem menos confortáveis e acabam talvez indo para esse lado. Com relação ao compulsório em banco, eu, assim, a pergunta é se funcionaria, é o seguinte, sempre que você manda alguém e obriga alguém a fazer alguma coisa, acaba saindo, mas eu não acho que é um bom caminho. Vamos passar por ali, em vermelho. Cadê o Mickey? Não, eu prometi para ela, aí depois vai você, tá? Nós temos mais 10 minutinhos para a gente acabar. Vamos rapidão. Bom dia, meu nome é Maria Alice, eu também estou empreendendo agora e eu sou universitária, e a minha dúvida é baseada nisso. Uma grande dificuldade para os universitários que vão empreender é conciliar o mercado com a teoria que a gente vê na faculdade. Então, muitas vezes a gente se aproxima muito da teoria, que é fazer o plano de negócios perfeito e quando cai no mercado vê que não é bem aquilo. Então, como fazer para conciliar, para equilibrar isso? Mais uma pergunta sem resposta, né? O que eu penso é o seguinte, acho que as ideias, figurativamente pensando, é como se você pensasse que a ideia tem sexo. A ideia é homem ou a mulher? Então, você precisa dos dois. Para frutificar, você precisa dos dois. As ideias precisam ser polinizadas, entendeu? Muitas vezes eu vejo o cara que tem uma ideia na cabeça, ele não percebe que a ideia dele é só metade. Ele precisa encontrar outra metade. Então, no seu caso, talvez você tenha teoria de alguma inovação, alguma coisa acadêmica, mas falta o lado, não sei se é macho ou se é fêmea, entendeu? Mas falta o lado de negócios, de fazer acontecer. Tudo que eu vi que deu certo comigo, eu já tentei fazer muita coisa, é porque uma ideia minha polinizou a ideia de outro ou a de outro polinizou a minha. Acho que tem essa... E vale também para o business plan, quer dizer, você juntou gente que estava trazendo um know-how mais teórico e você estava bem intuitivo ou vice-versa. A mentalidade tem que ser essa, de que por mais que você ache que a sua ideia é fenomenal, ela tem um par por aí que precisa ser encontrado, entendeu? E se a gente não tiver essa mentalidade aberta, de estar aberto para encontrar a outra metade, não rola. É dificilmente você ver uma empresa de... uma ideia de um cara, mas você vê várias de dois, de três, tem um monte, entendeu? Num dos papos que eu tive com um investidor lá no Valley, ele falou, tem uma regra que não está escrita, então não está no site, não está em lugar nenhum, mas que a gente pratica entre nós é que a gente nunca investe num cara sozinho. Ele falou, a gente fez já 40 investimentos na nossa história, nós nunca investimos num cara sozinho, porque ele falou, esse cara sozinho é só a ideia dele, ele acha que ele é o máximo, que ele sabe tudo, ele não está acostumado a dividir, ele não quer dividir nada, ele é o senhor da verdade, se ele surta, acabou tudo. Então, acho que é um pouco disso que você está... talvez a tua resposta seja... tenta encontrar complementariedades para que você chegue nesse equilíbrio entre a teoria e a prática. todos os grandes projetos que eu vi, eu vi que sempre tinha um complemento de ideias, entendeu? E as minhas ideias, quando eu achava que eram boas, só deram alguma coisa quando elas foram melhoradas pela ideia de uma terceira pessoa. Marco, você não é esse caso, né? Eu preciso me defender aqui, porque eu resolvi empreender sozinho. Então, eu acho que a alternativa a você ter um sócio que cria o negócio junto com você, a gente tem algumas coisas que você pode fazer, se você não... assim, não é obrigatório você ter alguém que teve a ideia junto. Você pode... Aliás, você pode não, você precisa formar equipe, então você busca complementariedade no time e você tem que criar um senso de compartilhamento e de copropriedade. Quer dizer, você quer que as pessoas que estão criando junto com você, ainda que elas não sejam fundadoras, se sintam donas. Isso é absolutamente fundamental. A segunda coisa, que, pelo menos para mim, foi muito importante, é criar uma rede de relacionamentos e de gente que, para quem você se sente à vontade de abrir o jogo e perguntar. Então, se as paredes da Finac de Pinheiros tivessem um gravador, o Bob e eu, a gente estaria num sério problema de ideias roubadas. Porque, a cada mês e meio ou dois, a gente marca um café para conversar, discutir uma ideia do outro, porque, às vezes, a gente não tem dentro de casa a pessoa que pode dar resposta, mas é muito importante ter outros empreendedores e outras pessoas com experiências diferentes que te completem. E a terceira coisa, correndo o risco do sacrilégio, investidor também pensa. Então, apesar de eles serem aqueles caras frios, os capitalistas que não sabem nada e só querem ver a cor do dinheiro, às vezes, pensar pelo lado financeiro é bom, e está cheio de gente inteligente lá também, senão eles não ganham tanto dinheiro assim. E pensam rápido, isso que é bom, você não precisa perder muito tempo. Pensam super rápido. Temos espaço para mais uma pergunta, só para complementar o que o Marco falou. A minha empresa e a do Marco fazem coisas absolutamente diferentes, ou seja, não é que nós dois fazemos coisas parecidas, a gente vai lá para trocar ideia dos mesmos problemas. Não, são problemas absolutamente do produto diferente. Vamos, a última pergunta aqui, rápido para a gente encerrar, antes de o microfone chegar... Não, não, eu prometi para ele. Depois você pega a gente aqui no one to one, vai. Ele pode passar, você passa? Ele passa, então vai lá. Última pergunta, só enquanto você prepara o microfone, quem aqui é empreendedor? Quem já tem empresa? Quem quer ser? Quem quer orgulho? Tá. Tudo muito bem, parabéns. Bacana, faz tua última pergunta bem rapidão, nós vamos encerrar aqui. Vocês falaram bastante... Boa tarde, eu sou Ivan. Vocês falaram bastante sobre o investidor ver o produto lá fora e já vir montar a empresa e ir para cima com tudo, mas na faculdade também a gente esbarra muito nas questões do plano de negócios. Fica com várias análises, várias projeções antes de dar o primeiro passo. Vocês pensam, qual é o melhor? Ir direto, ficar planejando, será que planejar muito você não perde o time da coisa? Então, lá, o famoso depende, é isso? Ladies first, vai lá. Eu acho que um ponto que a gente tem aqui no Brasil é que a gente precisa aprender a planejar mais, a gente precisa se estruturar. Então, eu acho muito importante a gente absorver isso na faculdade, dar mais valor para isso porque realmente a gente vai aplicar. Mas isso não muda o fato de que no tete-a-tete é que você vai descobrir como é que faz, que tem que enfiar a cara porque empreender é isso, mas tem que ser um risco calculado, tudo que você for ter. Então, tendo metodologia, sabendo onde ir, como falar, é importante e arrisca e vai fundo. Eu acho que é um mix das duas coisas. A minha frase favorita é planejar é preciso, o plano não serve para nada. Como é que é? Como é que eu perdi? Eu estava tweetando aqui. Planejar é preciso, é fundamental, mas o plano não serve para nada. É isso que você devia estar tweetando. Mas isso é fundamental, eu vou tweetar. O exercício serve para muita coisa, o plano não serve para nada, é isso? Ou seja, as pessoas confundem, elas falam assim, ah, se o exercício serve, então faça o exercício. Ah, mas a empresa vai ser esse plano? Não, ela não vai ser esse plano. Ah, então não vão fazer o exercício? Não, aí você está errando, você não está fazendo o exercício. Eu vou até um passo além, eu acho o seguinte, que o processo de empreender para te levar para o sucesso tem que ser um processo de aprendizado. E eu acho muito difícil você aprender se você não está comparando com nada. Algumas centenas de anos atrás, alguém inventou uma tal de metodologia científica, onde você cria uma hipótese, testa, volta, compara com a tua hipótese inicial, aprende, vai para a próxima hipótese. Eu acho que empreender tem muito disso. Então, se você não tem as tuas hipóteses documentadas, se você não parou para pensar e formalizou, ainda, não estou falando para fazer um plano, de 200 páginas. Mas, bota no papel, se obriga a pensar sobre por que você acredita naquilo que você acredita, para que quando as coisas não acontecerem daquele jeito, você possa comparar com aquilo e aprender. A minha experiência é que quando você não formaliza, lá na frente, quando dá diferente, você justifica que na verdade não era diferente. Porque você fala, não, na verdade, aquilo que eu pensei era mais ou menos isso. E você deixa de aprender. E na hora que você deixa de aprender, você diminui a tua chance de dar certo. é isso aí. aqui na Campus Party, número 65, a São Velhinho aqui, porra, eu ainda não fechei o plano, não montei meu negócio, tipo, porra, tem uma hora que não dá. Para de planejar e mergulha, e aí começa a corrigir. mas não deixa de fazer o plano. Eu queria pedir para a gente encerrar, já chamar a atenção aqui que a gente precisa encerrar, uma tweetada, como a gente não pode deixar de pensar, que vocês dariam, cada um de vocês, para essa galera aqui, principalmente aqueles que levantaram a mão pela segunda vez, os que querem empreender, os que não são ainda, os que já são, já entenderam mais o que a gente está falando. Quem não é ainda? Quem quer começar? Uma tweetada. O resto já deu a dele, porque aquela frase é imbatível. Vale aquela? Acho que a frase do videozinho é legal também, que é aquela história de você falar, o cara, só complementando, é bem o que o Bob falou, mas o cara está lá parado, congelado, sem saber como é que eu vou descer esse negócio, eu nunca desci de esqui. E o gordinho do lado dele fala assim, olha, a estratégia para você é o seguinte, vai naquela direção, muito rápido, se alguma coisa entrar no seu caminho, desvia. É isso, entendeu? Se você ficar no topo da montanha parado, olhando como é que é o pé, faz aquele negócio do esquino, faz o seguinte, vai, vai rápido, faz, vai entrar coisa no seu caminho, quando entrar alguma coisa no seu caminho, você desvia. Marco, sua tweetada, sacanagem, vamos dar mais tempo para a Lady aqui, Tipo, Lady's Last agora, porque ela tem mais tempo. A atividade, estou pensando. Eu acho o seguinte, sempre tem uma boa razão para adiar o plano de empreender. Ah, porque o meu plano não está pronto, porque o mercado não está pronto, porque eu não me sinto preparado. É o seguinte, quanto mais rápido você fizer, mais rápido você vai fazer de novo. E vai fazer melhor. Ludi? Tá, vou dar duas, porque eu estou sem criatividade, então uma complementa a outra. Uma é, para de falar e bota para fazer, que é muito o discurso da Endeavor. e um outro também é sonhar pequeno e sonhar grande, dar o mesmo trabalho. Valeu, gente. Queria pedir um aplauso para o Daniel, para a Ludi, para o Marco. Acabou o tempo aqui, valeu, a gente está por aqui. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado.